Viva! O canal é a tua vez! Estamos de volta e estamos de volta com um unboxing, um clássico aqui no canal, onde nós vamos retirar dentro da caixa os seus componentes, apresentar-vos o jogo retirando as peças de dentro da caixa. É a tradução à letra de unboxing. Desta vez estar-vos aqui um jogo que é uma novidade deste ano, que é o Quattle, um jogo de dragões, Pascal Brassard. Um jogo que tem aqui uma arte magnífica, é um jogo diferente, um jogo simples de jogar. E vamos ver, vamos ver o que é que isto traz, o que é que nos traz aqui. Um ou quatro jogadores, se tem um outro solo, para mais de dez anos, de 30 a 60 minutos. Tudo colorido, uma caixa fantástica. Gosto bastante desta frente desta caixa. Vamos lá ver então, os componentes do jogo, e se valerá a pena. Com Apple. Ora bem, uma novidade aqui no ano de 2020. Solo Game. A explicação do Solo Game. E a explicação do Je Solo, portanto em inglês e em francês. Livre de reglas, em francês. E o Rollbook, em inglês. Vamos dar aqui uma vista de olhos. A explicação dos componentes. Preparação do jogo, set up. E as respectivas regras. Regras. Alguns exemplos. Portanto, temos aqui doze páginas. Doze páginas de explicação de algumas cartas. Temos aqui uma plaquinha de cartão. De um lado com uma iconografia, do outro lado com uns valores. Temos aqui este tabuleiro enorme. Aqui um círculo. De um lado tem uma pontuação. E do outro tem aqui uma figura toda girada. Muito bem. Depois temos aqui sacos com pecinhas em plástico. Que são... Olha aqui, isto é uma cabeça de um dragão. Cabeça de um dragão. Aqui temos o rabo do dragão. E depois, alguns componentes do meio do dragão. Do corpo do dragão. Portanto, temos em amarelo. Temos em vermelho. Pecinhas bastante interessantes. Que elas vão encaixar umas nas outras, conforme estas já vêm aqui encaixadas e tudo. Durante o jogo nós vamos ter que fazer aqui e construir dragões. Temos as negras. Todas elas têm rabos e cabeças e parte do corpo. Portanto, estou a ver elas aqui ao contrário, porque elas são loucas no universo. Temos as negras. As negras. As azuis. Um tom de azul aqui todo também giro. Só para também termos uma ideia. Duas cabeças de dragão azul. E as verdes. Temos aqui diferentes componentes. Vamos já construir aqui um dragão verde. O dragão devia dizer era azul, não é? Portanto, isto dará, assim, qualquer coisa deste género, claro que com diferentes partes do corpo e diferentes cores. É só um exemplo de um mini dragão. Muito bem. Componentes porreiros de plástico e são bem duros. Peça de backlit. Três sacos. Um saco para cabeça. Um saco para o rabo. E um saco maiorzinho para as partes do corpo. Portanto, deve haver aqui algum sorteio. As peças estão cá dentro. A gente deve ter que tirar. Depois temos aqui estas pranchazinhas. Ah, são as pranchas do jogador. Com respectivas cores. Vermelho, azul, amarelo e verde. São iguais dos dois lados. Portanto, as pranchas do jogador. Temos também aqui umas cartas. Enormes. Devem ser cartas. Vou aqui puxar do canivete para abrir isto. Que são cartas de objetivo. Vamos lá ver o que é que... Não sei que consigo tirar aqui isto. Portanto, cartas de objetivo. Estão grandes. Estas são cartas... Estas são cartas... Não são formato de standard. Com este verso. E na parte da frente. Temos então diferentes iconografias. Reparem na parte inferior. Além de ter os números aqui em cima. Também tem aqui algo de diferente. Portanto, um conjunto de cartas. Também vão fazer parte do nosso jogo. Por fim. Ah, não. Ainda temos aqui mais este tocante. Deve ser um tocante do primeiro jogador. Claro. E cartas. Estas têm aqui uma abertura fácil. Vamos ver se funciona. Aqui está. O verso das cartas é todo igual. Portanto, matemática parece inca. E pronto. E aqui cartas com... São asquelas que irão dar aqui a movimentação no jogo. Cartas com... Isto deve ter a ver com pontuação. Ou algo do género. Ou objetivos que a gente tenha. Dá pontos por ter isto. Quase que... Também são fácil de identificar. Então, o jogo independente de língua. Não é? Está aqui toda a simbologia escrita. Diferentes cartas. Diferentes combinações. A Marte. Por acaso, muito interessante. É o Coatl. Coatl. Portanto, um jogo que me parece... As cartas também têm uma textura interessante. Não é uma coisa assim... Corriqueira. Digamos que... Houve aqui algum primor na qualidade das cartas. É um jogo que eu espero que a gente... Ou que nos divirta aqui em casa. O Coatl. Um jogo que saiu em 2020 e que, por esta altura, está a ter algum sucesso. Estamos na altura do Essen, do tal Essen 2020, que este ano vai ser toda digital. E nestes dias eu estou aqui a editar estes vídeos para, digamos, também matar a saudade do que é isto, dos jogos de tabuleiro. Este é o canal, é a tua vez, onde vamos sempre apresentando aqui unboxing e já sabemos que isso é garantido. E é um canal onde eu gostava que vocês fizessem um likezinho no vídeo, se gostarem, claro, não é? Um comentário. Um comentário sempre também muito interessante e muito agradável. Eu ter comentários para poder responder. Eu tento sempre responder ao máximo de comentários possíveis. E pronto. E se querem estar sempre ao par das novidades que vão aparecendo por aqui, só têm que subscrever o canal. O canal é a tua vez. Despeço-me, como sempre. Obrigado por me acompanharem.